Bota aí minha mãe pra fazer vários desafios, pra ela provar que vai conseguir ser uma super vovó. Será que ela vai conseguir? Eu não vou ser uma vovó boa. E aí, galeras e galeros? Saudade que eu tava de falar. Nossa, pega a jogadinha do teu filho, pega a jogadinha do teu filho. Eu não sei fazer isso, Wancho. Eu sei. Hoje, dona Ceia, vou testar você pra ver se você vai ser uma boa vovó. Ai, meu Deus do céu, não quero nem ver. Os ex-sensos de vovó você já tem, que é velha... Vão tinha morreu depois do vídeo. E tem alguém, e tem um neto, né? Ela não tá pronta ainda, não saiu do forno, mas só... É, tá pronto, mas ainda não saiu, né? Quando apitar a barriga da loira, aí pode abrir assim, igual o forno, tirar o bebê lá de dentro. E essa aqui vai ser tua neta por 24 horas. 24 horas? Assim, você vai ter que cuidar dela. Sua missão é não deixar ela morrer. Mas essa daqui é muito feia. A prisão é outro também, mãe. Assim, ela não tá viva também, né? Mas tem que cuidar dela, imaginando como se fosse uma de verdade. Tá bom. E o primeiro... Ô, Mãe! Tadida aqui, eu já morri. Eu sei. Cadê a avó dela, que é a primeira? Ah, mas eu não penso, ó. Eu sou velha, como você falou, eu sou velha. Tadida, tadida, tadida. Tadida. Tadida, tadida. Tadida, tadida. 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 Aí, ó, aí, ó. Tô. Começou a deixar o processo aqui de vó. E eu, Antônio, vai avaliar se ela vai ser uma boa vovó. No final do vídeo, a gente dá o selo garantido de vovozona. Voando. É. Não é do filme, não, tá? Ah, é? Não. Mais que ela pareia. Vóquinha. Ele vai morrer depois do vídeo. Pra mim, mãe, não se perder. Tem a rotina de cuidados aqui. Não precisa ser na ordem, entendeu? Só tem que concluir todas as tarefas aqui, ó. Eu acho melhor eu cuidar de você. Porque você tá tremendo demais na conta. É que o papel não tá parando. Também tá precisando, né? Cuida de mim, mãe. Cuida de mim. Nossa, mãe. Vai ter que botar pra dormir. Botar a fralda. Botar a comida. Botar. Botar? Botar o quê? Botar. Tem que fazer ela botar. Entendi. Vai ter que cuidar dela aqui. Então, bora. Tá vendo esse barulho? É, ela tá chorando. Tudo isso indica que ela... Ah, não. Ah, não. O que é? O que é? O que é? Ela defecou, mamãe. Eu não tô de cá. Nossa. Ah, ela está lá. Tá bom. Você está nojenta. Está ca... Como é ela? Sua filha defecou, mãe. Está caatinguenta. Prepara tua mesa aqui. Ah, eu vou tomar a casa na mesa. Mas tem que ter nojeito, viu? Você tem que ir lá. Ela cagou. Cheio de bosta. Ai, tô cagada. Tô cagada. Mas eu vou fazer mais chique. O que é essa daqui? Essa manta aí eu que bordei. E eu bordei pra Yasmin, quando eu estava grávida. Isso é cara de bom. É, tá bom. Tá bom? Volta mais então aí, ó. Vai com o pão de vermelho, viu? Bebezinha deitadinha, bonitinha. Então abre ela aí e vamos ver o presentinho que ela deixou pra você. Abre ela aí não. Abre a fralda, né? É, né? Uma cirurgia na boneca, né? Essa roupa tá um pouquinho apertada pra neném, né? Deus é justo, mas essa roupa... Nossa, a boneca deixou, largou o margato ali mesmo. Nossa, ela cagou. Até as tripas. Senhora ceia. Ai, eu vou limpar com o que agora essa boneca? Não tem nem súbito. Nossa, filha. Olha aqui. Por que você fez isso? Não sei de nada. Pronto, um paninho rosa, né? Entrando em ação, porque ela é uma menininha, uma mocinha. Ó a técnica que a unha pega ela. Ela quase comendo o próprio pé. Lipa, bonitinha. Tá dando certo. Socorro, socorro, socorro. A minha avó vai me matar. Ah, eu tenho creminha. É uma pomadinha. E passa assim no nenê pra não dar assadura, entendeu? Oh, tô tendo bem cuidado, hein? Eu sou mãe de cinco filhos. Se eu passasse a vergonha, meus filhos vão me desertar. Pega assim, ela bem calma bem. Socorro! Ô, gente, as suas fraldas de dia são de... Antigamente. Tinha uma ideia de pano. Pobre. Eu tinha que fazer a fralda, arrumar a fralda. Em tipo de ver, pra depois pôr em vocês. Nossa, mas já é muito vó já, né? Não. Ó. Não, não. Ela tá pronta já? Eu gastei em três minutos, gente. Que nome que vai ter, criança? Ela já não deu nome pra criança? Eu chamo de boneca mesmo. Tem ser humano que chama... Linda, né? Bela. A mulher chama gostosa. E ela é? É, não sei. A mulher de poupa tempo que falou. Fralda botada. Vamos pro próximo. É que idade tem a minha mesa? Ela tem entre cinco e trinta e oito anos. Ó, e quando trocar a fralda, não pode deixar assim, tá? Tem que colocar no lixo, por favor, gente. Esse aí, isso é feio. Jogou no... Pronto. Conhece! Conhece! Eu tô com fome! Eu não acredito, gente. Essa criança não sabe nem falar ainda. Como que ela conversa? Essas de hoje em dia estão demais, né? Acabei de sentar. Acabei de descansar agora. É a vida de vovó. Vamos, senhora velhinha. Vamos passar na floresta enquanto o solubo não vem. Mas ela já tem o requisito mínimo de ser uma avó. Qual? Xina linda. Nossa! Hoje ela é estrodôrbica. Edosa! E essa criança aqui é o que agora? O que isso quer, filha? Fala pro tio, fala pro tio. Fala pro tio, o que? Fala pro tio, fala pro tio. Fala, fala. Eu quero papazinho. Ih, mãe, ela quer papar. Mãe, essa miminha perde demais, viu? Chupou a mãe, né? Atendente ainda, será? Não, né? Então, algo que ela não consiga mastigar. Tipo uma picanha derretida, assim, que ela só chupa. Uma papinha de bolacha. Eu fazia papinho de bolacha com café. Nossa, porque isso é bom mesmo, né? Deve ter uma textura, assim, de vômito, mas isso é gostoso. É assim, a imagem é feia, mas é gostoso. Eu elogiei, xingueira, meu irmão. É feio e gostoso. Eu acho melhor por lit do que por café, né? É mesmo, né? Vai achar a criança doidona. É, a criança vai sair correndo. Entendeu? Eu dou pra animar o filhote. Mais ou menos isso. É um filhote, só que é de gente. Mas tá chamando sua neta de cachorro. Não sou eu, é a neta. É a neta. Olha o tamanho da colher que eu peguei. Vai engasgar, coitada. Olha o tamanho da boca da criança. Então, come tudo. Eu não gostei. Então vai. Eu vou ser animada, não. Vai gostar sim. Vai, Andalope. Pode comer. Gostando ou não gostando. Vai. Isso. Comeu, gostou. Eu te entendo, boneca. Eu sei o que você tá passando. Que porquê? Esquece aqui, mãe. Olha a tua neta babando, ó. Aí, pra isso que você pega esse paninho assim, ó. Riquinho assim, entendeu? Já papou. Já trocou, já. Você tá sentindo esse cheiro? É o pano. Você tá sentindo? Olha o meu negocinho aqui. Tá vazando, ué. Não. Não. Tá vazando o troço. Eu me recordo. Botar comida. Concluído. Próximo da lista, botar. Tudo na vida da criança, ela aprende vendo. Usando quem tá ao redor dela como exemplo. Olha a galinha, é uma cozinha. Fazendo macarrão para dormir. Eu faço de qualidade. Você prefere quando você parlai. Você vai ficar de sufrido. Você tem som. As crianças aprendem rápido, né? Botando. Que soninho, vovô. Tua netinha está com um soninho. Mas eu não quero uma soneta, não. Ai, que soninho, vovô. Eu tentei fazer ela dormir, mas eu quero a vovô, não é, filha? Essa netinha mente de medicina. Naná, nenê, 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 não quer naná. Papai foi na roça, mamãe volta já. Mas papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar? Quem que tá cantando a canção pro bebê? Meu Deus, aí eu... Bixi. Ih, ela assustou, mãe. Assustou a criança aí, ó. Vai ter que cantar outra. Até gaios, ó, é? Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Sou um feliz menino, os braços do Senhor. Volta aqui, isso. Põe uma passada pra dançar essa menina. Eu não acredito, gente. Vai mexer seus esquinetos. Ciranda, ciranjinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a bote e meia. Vamos dar o anel que tu me deste. Zeranda, se você esquece o resto. É, mas deu certo lá, hein? Vou sair de fininho aqui, então. Pra não acordar ela, tá? Eixe, bati a porta. Já cantei, ela já levantou. Aí eu cantei de novo. Eu sou uma vó muito paciente, tá? Então, assim, ó, vai ter que ficar aqui, quietinha. Deitadinha, quietinha, dormir, fechar os olhinhos. E assim, ó, cobre a cabeça e dormiu. Ah, que bonitinha. Dormiu. Os meus meninos. Botão pra dormir. Ué, o que você tá fazendo aí, dona Senha? Ela dormiu 10 minutos, acordou. E aí eu vim brincar com ela. Como criança só gosta de brincar com coisa que não pode brincar. Aí eu peguei um fuê. Depois com madeira. E faz barulho. E se ela dá isso aí na cabeça de alguém? O pior é que vai ser na minha cabeça, né? Desde manhã, ela vai fazer um churrasco. Isso aqui é se ela chorar os pés dela, entendeu? Meu Deus. E o Cefi, você tá gostando aí? Fala pra nós. Eu tô gostando muito, minha amor. É muito boazinha. Ai, que legal. Eu vou gostar mais se me levar pra passear. Ela falou, você viu? Foi ela que falou, não foi? Foi a Madalena. Foi a Madalena que falou ali, ó. Vamos mais de passear, hein? Deixa eu levar você pra passear, hein? Deixa eu levar você pra passear, vai. Tchul leva, tchul leva. Tchul leva, tchul leva. Vem, tchul leva, tchul leva, tchul leva. Brincar com a neta concluído. Vou passear a Bia. Vamos passar pra o Cefi e eu, Madalena. Ai, Bantier. Bantier. O quê? Meu Deus do céu. Ih, tá ficando falando de ser mãe? Não, mas ainda bem que a criança tá comigo por 24 horas. Porque você, Bantier, você é um péssimo tio. Mas e se ela escapar? Bantier, ela não é um cachorro. Ela é uma pessoa. Olha aqui, uma pessoa. Ela gostou. Ela gostou, Madalena. Não, falou que não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela vai passear com a vovô. A vovô vai sentar ela aqui. Ah, eu gosto de carro. Eu gosto de andar de pé. Então tem que passar a bela andando pé. Tem que andar com a bela. Tem que andar com a bela. Ai, que fofinha. Que riquinha. Que isso? Olha o carinha de moto. Aqui pra você. Mada, Mada. Isso não sou pra ela, não fui eu. Foi vovó. Não foi. Jamais. Quem foi, Madalena? Foi meu tio Bantier. O pão com banana. Ih, a voz dela nem é assim. É assim. A voz dela nem é assim. Vá pra passear, concluído. Então, senhor Anthony. E o senhor Madalena. Chegamos aqui na prova final. Será que tua avó, a tua mãe, e a minha mãe? Ante, olha aí, qual que é sobre isso? Não é a sua mãe. Eu sei adotar. É assim, você tem que lembrar. Não é, vira aí, mãe. Vamos conversar aqui agora, e chegar em uma conclusão, se a nossa mãe, a minha mãe, se ela realmente foi uma vó boa ou uma má vovó. Madalena. Não se calem, Madalena. Não se calem. É a sua hora de falar, tá ouvindo? Eu sei, eu sei. É difícil, também, a minha mãe tem ruim. Eu acho que quem tinha que dar o Benedito é ela. Ela viu que eu fiz tudo certinho, Ivan Tieta. Tudo certinho com ela. Então, está em suas mãos. Decida. Senhora Madalena, falou que você foi aprovada. Como vovó. A vovó do ano. A vovózona. Ele está muito feliz por isso. Todo mundo que ganha alguma coisa, que fazem teste aprovado, ganha alguma coisa. Vou ganhar aqui. Parabéns. Mas agora, falando um pouco sério, você está com medo de ser vovó? Eu estou com pouco. Por quê? Eu não vou ser uma vovó boa. Eu não vou saber ser vovó. Mentira, você é uma ótima vovó. Eu vou levar para passear, eu vou dar coisa doce, vou dar açúcar para o meu neto. Café. Se a criança durar dois anos, vai ser muito. E você, Madalena, está feliz? É, estou muito feliz. E elas põem tudo na mão dela aí, senhora Saia? Porque ela fez uma assinaturinha meio básica, nem só ela tudo já tirei. Então dá tchau aí, Madalena. Tchau, Madalena. E ela vai voltar aí, se prepare.